Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e como assim eu vou ter um espetáculo no Sada Bandeira no dia 25 de Maio. Estamos a falar do Negro 13, um terceiro espetáculo do humor negro e eu na preparação para o espetáculo decidi que era giro de gravar algumas piadas para lançar em Reels e TikToks. Então escrevi 8 piadas que fui fazer a semana passada ao Oaks Bar, um bar nos Carvalhos, organizado pelo meu querido amigo Joca, só que aquilo que eu ia fazer, que eram só 8 piadas, acabou por se transformar numa atuação de mais de 15 minutos. E eu pensei, já que tenho estes 15 minutos, por que não os postar? Por isso aquilo que vocês vão ver neste vídeo, uma sessão de testes, de gravação, de não sei o quê, para dia 25 de Maio. Se gostarem basta ir ao link que está na descrição, os bilhetes já estão à venda, podem comprar a FNAX, o CTT, o Vorta, no locais habituais ou no link que está na descrição. Mais um forte palco para o Joca e para todos os músculos que vieram até agora. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Cá estás? Ganda noite. Ainda nem disse nada, coisa boa. Foi eu que não disse nada? O dia... Tu és o gajo que se queixa, não é? No mundo. Possivelmente a tua mulher. De ti. Estou a brincar, é a tua mulher? Mas porquê não fizeste é? Para quem não viu, verbalmente eu disse é, mas a mão fez. Como quem diz? Mulher é? Minha é? Até hoje é tua. Ninguém disse que era só tua. A tua mulher é como o ar, não vives sem ela. Mas também sempre ouvi dizer que o ar é de todos. Bem... Mas é. Então... O melhor não. Um minuto, piada sou putaria. Claro que sim. Ora bem... O que é que se vai passar agora? Eu há dois dias atrás liguei ao Joca e disse Joca, vou ter um espetáculo no Santa Bandeira em maio. E preciso de gravar umas piadas para meter na net para promover o espetáculo. Eu disse, pá, claro que sim. Minha casa é a tua casa. À tua vontade. Então eu comecei a escrever algumas piadas. Pensei, eu sou um gênio criativo. Vou ter aqui meia hora nova. Escrevi oito. Só que oito é muito poucas piadas para eu fazê-las todas assim. Então, eu vou falando com vocês e pelo caminho vou fazendo as piadas. Percebeu? Ainda bem. Como é que se chama, minha querida? Olá, Diana. Está acompanhada com o cavalheiro atrás de si? Como é que eu adivinhei? Talvez pela cara de cu que ele está a fazer. Porque, mano, eu estou a olhar para ela e atrás consigo perceber que ele está assim. Como é que estás, meu mano? Filha da puta, não fala, mano. É assassino de sangue frio. Ele diz, só ouves a minha voz se for para te matar. Ele tem tatuagens na mão. Ah, caralho. Todos brinques. Olhem esta. Não, vou continuar aqui. Sou estúpido. Bem-vam lá. Vai-se olhar para o caralho. Primeira piada. Há quem procure líderes religiosos para obter explicações, para obter respostas a várias questões da vida, como se devem sentir, como se devem comportar. Na religião católica, as pessoas procuram a resposta na Bíblia. No islamismo, por exemplo, procuram as respostas no Alcorão. No budismo, o Ascudara Lama tem as respostas na ponta da língua. Está ok. Está ok. Ah, eu esqueci de me dizer. É um espetáculo com um humor um bocadinho menos simpático. Por isso, espero que ninguém leve a mal. Diana, olha. Olha, Diana que se foda. Cavalheiro, como está? Tudo bem. Tu é que importas, mano. Não és tu. Tu que te fodas. Aqui o mauzão. O mauzão é que importa. Mauzão. Ok. Bad boy. Ai, narcos. O caralho. O que é que tu fazes da vida, mano? Tatuador. Tatuador? Ah, então que se foda. Se tu dizesses uma merda, tipo, não quero dizer, eu ficava tipo, ui, 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 ui. Agora se és tatuador, já é normal. Teves tatuagens. Segunda piada. Como é que tu te chamas tatuador? Silva? Só dá o apelido. Caralho, o homem não me está a danar. Isto hoje está difícil. Mas Silva é meio nome de pessoa bonita, mas também é um nome meio tasqueiro. E esta piada é um bocado tasqueira. Oh Silva, olha esta! Estou a entrar na onda. Eu vou falar assim. Eu compreendo perfeitamente quem diz que hoje em dia a questão do feminismo está cada vez mais delicada e que a questão dos direitos das mulheres está cada vez pior. Eu concordo totalmente com isso. Com menos há uns anos atrás elas sabiam o lugar delas. Que é na puta da cozinha, caralho! Não sabe o lugar porque é burro que não pessoa piada. Quando eu disse no final riam, está a ver? Às vezes é necessário explicar. Cara, estou a brincar, estou a olhar para ti porque olha, calhou, queres o quê? Estás aí, parece um esquimoco, capuzio, caralho. Estás com frio? Como é que tu estás com frio, caralho? Precisas de um homem que te aqueça? Não tens do que saber. Olha aí lá, olha lá, a namorada dele está aqui. Vocês são fodidos, meu. Oh, Diana, eu peço desculpas, são uns imbecis. Mas, oh Silva, se tu quiseres, tu vai, cara. A minha querida é comprometida? O que é que mais cativa nas pessoas? Nomeadamente... Um coiso... Isto é um espetáculo inclusivo e para a família. Gosta de mulheres ou... Gosta de homens? Limpos ou assim carimbados? Depende? Espero que não tenhas vindo no Smart, que hoje levas mais uma para casa. Terceira piada. Foda-se, isto não é nada. Isto nem é uma piada sequer. O racismo... Eu disse racismo e estava um gajo. Foda-se, bem verdade. Ainda nem disse nada. O racismo é um problema, nos dias que correm. É verdade. Custa-me acreditar que em 2023, um mundo que se diz evoluído, ainda há pessoas que são discriminadas por serem racistas. Estão... Ui, até aí eu apareci a meio do vídeo só para dizer que podem comprar os bilhetes através do link que está na descrição ou na Vorten Fnax CTT e locais habituais. Se calhar tinham-se esquecido. Vamos voltar. Está melhor! Está melhor! Gostou desta ou não? Ai! 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 Bem, eu só perguntei. Gostou desta e a amiga... Apercebeu-se agora que esta merda é interativa? Meu Deus! Boa noite. Como é que se chama, minha querida? Tereza. Olá, Tereza. A Tereza, assim que eu foco nela, virou. É puta, logo é que é. É Tereza. O que é que a Tereza faz? Mas... Está a pensar porque vai mentir? Então responda! Aí a professora, por isso é que tem a puta da mania... Nota-se na voz. Mas ainda bem que está cá. Ainda bem que está cá. Dá aulas amanhã ou está de greve? Está de férias? Obrigado. Quarta piada! Ó malta, tenham a calma que... Esta é a maior chance. Descobri há pouco tempo que as crianças católicas adoram rezar o terço. Porque é a única vez que estão de joelhos e não é para levar com o inteiro. É verdade, eu sei. Pedofilia e matemática. O pesadelo das crianças de uma escola católica. Esta parte final não acrescentou assim tanto. Pensei que... Mas gostamos de crianças, ou não? Gosta de crianças? Dá-lhes aquidades. Já nem sabe, ô caralho. Aquidades? Eu sei. Não lhes pergunto. Chego lá, bato na mesa. Pô, que barulho? Esta é a matéria. Vão para casa. É professora de quê? Se não é a inscrição, Teresa? De música. De música? Não estava às pés. Então isso é quinto e sexto. Não. Mas porque é que me fez assim com a cabeça? É que eu só perguntei quinto e sexto. É normal que eu não saiba. E eu tive música no quinto e sexto. E assim que eu perguntei quinto e sexto? Não. Ensino vocacional. Eu não sou um fraco como tu. Ouve-me, bá. Para da polesta. Eu sou um homem com coragem. Eu vou por aí com a tua mulher, pá. Não há nem nada que eu não faça com a tua mulher. Ó Teresa. Oi. Tete. Foca em mim. Caga nele. Tete. O que é que é o ensino vocacional? Olha. Elas podem explicar porque elas também podem explicar. Também são professoras. É a professora de quem, minha querida? Piano. Isto eu respeito. Música, enfim. E a minha querida? Piano também. Isto é como deve ser. Oi. Chopin. Gostando quando elas me chopinam. Quinta piada. Piano. Isto é uma notícia que já tem alguns anos, mas eu gosto de passar para vocês. Uma empresa portuguesa criou um robô, 100% autónomo, que foi criado para fins sociais. Que eles colocaram na aula pediátrica do IPO. O robô anda lá para brincar com as crianças. Na altura de batizar o robô, deram-lhe o nome de Gasparzinho. Acho-te mal tom. Só porque as crianças têm câncer, já os metem a brincar com fantasmas. Uma senhora lá ao fundo fez assim, ai meu Deus. Como quem diz, ah, é chato, eu sei, mas não fui eu. Está a gostar, Cavalheiro? Bem, o gajo, o mínimo de resposta foi eu. Não lhe vou dar mais nada sobre mim, senão isto está a merda. Só que quanto menos tu dares, mais eu quero. Como é, peraí, peraí. Isto nem sequer é uma piada. Estão a paldir o quê, caralho? Vocês já estão numa para ter palmas só. Eu disse uma frase. Como é que te chamas, mano? Gonçalo. Olá, Gonçalo. O que é que fazes à vida? É uma estranha junção, mas o teu trabalho é tão secante como a tua voz. Por que tu disseste, sou o Gonçalo, eu sou analista de dados. A pessoa que está ao teu lado é-te alguma coisa? Não. E estás chateadíssima por estar aí, Gonçalo. Possivelmente. Não, mas é tua amiga. Merecias um abraço. Só que eu tenho padrões. Então... Vamos deixar ficar. Isto não é uma aula. Sexta piada. Acho que as pessoas exageram quando dizem que a obesidade é um problema mundial. Eu discordo. Eu gosto de mulheres gordas. É verdade. Acho que são um doce, no sentido em que têm diabetes. O mal está agora a olhar para os gordos de sal. A pensar, será que eles riram? Será que estão a ter um AVC? Estão a ter um AVC? Ainda bem. Ah, tenho mais duas, pá. Quero a sétima ou a oitava. Aqui vai a oitava. Você é muito musical. Ah, foi a outra lá atrás. Está a tocar na segunda linha. Só nas pretas. Só nas pretas. É assim que os policias tocam piano. É só nos pretos. Não era esta. Saiu-me agora, gênio. É bem engraçado. A oitava. Aqui vai. Já que estão a gostar de crianças. Criança portuguesa de 12 anos foi obrigada a casar em Espanha. Agora eu entendo os pedófilos. As nossas crianças são tão boas que já vão casar lá fora. Tu fudeste-me. Porque esta resultava melhor se fosse a seguir. Sétima, que é a última. Avô detido por ser... Porquê que eu meto? Peraí. Do nada de topa sentado ao telejornal. Avô detido por ter abusado da sua neta de 13 anos em Ponte de Sor. Espero mesmo que eu seja culpabilizado. Levar uma neta para Ponte de Sor. Agora a criança espanhola já tinha mais graça. Olha, acabou. Oi, Giro. Obrigado. Gostaram? Gostaram deste bocadinho? Eu também, eu espero que tenha ficado... Ficou tudo gravado, Joca? Ficou tudo gravado? Não, não é eles. Eu vou explicar o que aconteceu da outra vez. Só para acabar, só mais um minuto. Eu vim cá atuar há uns tempos. E eu disse ao Joca, pá, posso fazer uns minutos? Podes, podes. E o estúpido Joca não meteu esta merda a gravar. Meteu a gravar a meio da minha atuação. Conclusão, eu tenho uma atuação inteira aqui, pá. Pá, incrível, porque vocês são o melhor público do mundo. Obrigado, houve um gajo que percebeu que era mentira, mas tudo bem. Então, parece que eu estou atuando um retreto. E eu disse ao Joca, pá, isto está muito bom, mas não se ouve um caralho. E então desta vez eu fiz questão de garantir que isto está a gravar. Só como eu não percebo um caralho disto, não sei se está. Mas a barra está andada de um lado para o outro, o tempo está a contar, por isso eu acho que está tudo bem, certo? Pois é. Eu vou-me embora. Volta. Vou ter um espetáculo, em maio, que é do Moro Negro. Se gostaram destas piadas vão ver, porque estas piadas não vão estar lá. De todo. Vou ter outras, muito melhores. Sou piano. Vou estar todo tatuado neste espetáculo. Pessoal, o meu nome é Ruben Branco, espero que se tenham divertido esta noite. Um forte aplauso. Joca! Espero que tenham gostado deste vídeo. Os primeiros bilhetes já começaram a ser vendidos. Por isso, aproveita e compra já o teu. Não esperes que esgote, porque se esperaste depois já não vês. Ah, Ruben, mas depois tu não metes na neto. Meto. Faço como aos outros, meto aí 25 minutos. 30 no máximo. Ah, mas o espetáculo é só meia hora. Não, filho, é uma hora e tal. Ah, e porque é que só metes isso? Porque vocês não me pagam. Eu peço desculpa. Mas é verdade. E se tu gostaste, os bilhetes já estão à venda. Tenho atravessado a bandeira no Porto. Dia 25 de Maio. Ah, e isto é uma t-shirt a promover o espetáculo. Vejo que estou a ser revistado pelo BOF. Mas da parede. Desculpe, sou guarda. As piadas ainda não são um crime. E os bilhetes já estão à venda. Vai comprar. Má logo!